Puxa, que bom ver você! Tem uma cobra na minha bota! Mãos ao alto! Esta cidade é pequena demais para nós dois! Isso mesmo, parceiro! Temos que fazer esse trendar! Você é meu delegado preferido! O xerife sempre usa seu distintivo com orgulho! Oi, e aí? Quando tem algum problema, eu sou seu xerife! Se tem uma coisa que eu aprendi sendo xerife, é que você só é bom quando seu delegado preferido é bom! E já que você é meu delegado, eu devo ser o melhor xerife da região! Ei, parceiro! O que você quer fazer hoje? Ora, puxa vida! Irra! Vamos lá! Está na hora da gente se divertir um bocado! Ei, parceiro! Conte com um amigo aqui! Vamos, parceiro! Está na hora de um rodeio! Ha, 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 ha! Irra! Tenho meu chapéu de xerife e meu delegado preferido ao meu lado! É! Estou pronto para a aventura! É melhor saímos dessa mina abandonada para ver se há ladrões por aí! Ha, ha, ha! Xerife Wood e seu delegado salvam o dia! Irra! Bom trabalho, delegado! Vamos ficar de olho nos ladrões! Eles são muito sorradeiros! Olha! Tem um bandido ali! Ha, 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 ha! Enganei você! Ha, ha! Tudo bem! Hora deste homem da lei tirar uma choneca! Até logo! Ha, ha, ha! Peraí, peraí! Faz cócegas! Ha, 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 ha! Então, tem alguma canção favorita de cowboy? Eu prefiro o velho McDonald e o Lossuzana! Ah, não! Parece que tem alguém tentando roubar a carruagem! Temos que pedir, parceiro! Vamos! Pode me ajudar a reunir um grupo? Temos que deter aqueles bandidos! Estão todos aqui? Pronto! Vamos montar e agir depressa! Tudo bem! Tudo bem! Alarme falso! A carruagem chegou à cidade sã e salva! Alô! Ei! O que foi isso tudo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Primeira regra dos xerifes! Levar a lei ao oeste selvagem! Então brinque direito! Tudo bem! Está tudo sob controle! Alô! E aí? Como vai?